Bom, está conseguindo ver aí a página da soma de vetores? Sim. Sim. Bom, então, nessa aula, no caso, na parte de soma de vetores, na aula passada a gente tinha falado sobre produto do vetor por um número qualquer, então a única coisa que acontecia, ele aumentava a intensidade, ou seja, ele podia aumentar ou diminuir o tamanho do vetor, da seta, a intensidade da seta, estava muito relacionada a você, por exemplo, dobrar a força que você aplica ou diminuir na metade a força que você aplica, dobrar a velocidade, dividir pela metade a velocidade, então, assim, o produto que a gente estudou na aula passada, do vetor, ele estava diretamente relacionado com o tamanho, o módulo, né? De você aumentar ou diminuir essa grandeza física vetorial. Agora, quando a gente vai para uma esfera de soma de vetores, a gente tem a opção de mudar de direção. Mudar de direção significa o quê? Você ter vários vetores que, ao serem somados, eles tenham uma direção própria. Por exemplo, você puxar algo para a esquerda e para cima, o esperado é que ele faça o quê? Ele suba, claro, mas também vá para a esquerda, então você tem uma nova direção de movimento desse corpo que não é nem para cima e nem para a esquerda. Então, assim, essa é a ideia quando a gente começar a trabalhar a soma de vetores. Você repara aí que você tem três vetores, V1, V2 e V3, aonde V1 é a diagonal, V2 está na horizontal e V3 na vertical para baixo. Então, ele vai dizer que esses vetores, quando somados, eles geram um novo vetor, um vetor V4 ou um vetor resultante. Só que tem uma regra para fazer esse tipo de soma. Nessa regra, você vai ver que vai dar certo para qualquer forma que você realizar. Então, assim, consegue ver essa imagem dos vetores somados? Estou vendo. Isso. Você tem aí V1, V2 e V3 na primeira parte aqui, né? Em sequência, V1, V2, V3. Na outra sequência, você tem V2, V1, V3. E na outra sequência, você tem V3, V2, V1. Então, são três formas diferentes de somar três vetores. Você consegue observar que, mesmo que a soma e a forma que eles foram somados seja diferente, aparentemente, todos eles fazem o mesmo, por exemplo, a mesma aplicação. Repara que a ponta da seta do primeiro vetor que você soma é o início do outro. Você consegue ver que a ponta da seta é o início do outro vetor? Sim. Certo? De qualquer um dos três, você vê que a ponta da seta é o início de qualquer um vetor. Então, o que você faz? Quando você quiser calcular o vetor proporcional, o vetor resultante, basta você pegar o início da seta que você começou o seu movimento, no caso, e ligar com a ponta da seta do final. Porque a gente, na física, a gente estuda muito o que seria os deltas, né? Você tem um delta final menos delta inicial. Então, na parte de vetor, nada mais justo do que você sair do início do vetor inicial e chegar no final do vetor final, né? Então, você vai ver que a soma dos três vetores, independente da maneira que eles foram somados, vai resultar no mesmo vetor resultante. Olha lá. Consegue ver que a seta roxa, ela é igual para todos? Está apontando na mesma direção, tem o mesmo módulo e sentido? Sim. Então, isso aí é algo muito importante para a física. É você não ter uma, por exemplo, assim, que tem três vetores. Independente da forma que você manipula esses vetores, o vetor resultante tem que ser sempre igual. É igual na multiplicação, quando você diz que a ordem dos fatores não altera o produto, nós fazemos a ordem da soma dos vetores e não altera o vetor final. Claro que você tem que respeitar o que a gente falou. A ponta da seta tem que ser o início da seta do outro, porque senão você pode confundir aí na hora de fazer a soma. Então, é muito importante você manipular o seu vetor de modo que ele fique dessa maneira. Não importa como fique o desenho, mas você tem que fazer a ponta da seta ser o início da outra. Depois, claro, se você tiver, vamos supor, assim, mais evoluída, né? Às vezes a gente faz as coisas mais no automático, igual faz as contas de cabeça, aí acaba que você não precisa mais fazer isso, porque você já sabe o que vai acontecer. Por exemplo, se eu chegar para você e falar que tem uma seta apontando para cima e uma seta apontando para a direita, você não vai precisar ligar a ponta de uma seta com o início da outra para saber que o objeto vai, que o vetor soma resultante aí é uma soma subindo, né? Uma diagonal subindo, uma diagonal, no caso, subindo para a direita. Então, assim, tem muitas coisas que depois que a gente pega a habilidade, né? A prática, a gente já faz direto. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem casos particulares, que aí são casos mais simples. Por exemplo, a soma de vetores na mesma direção. Você pode ver o que ele faz. Ele pega a ponta da primeira seta, liga o início da ponta do segundo vetor. Como eles estão no mesmo sentido, o vetor soma é exatamente a soma das intensidades dos dois. E é a mesma direção. Essa é uma vantagem quando você tem um caso particular de mesma direção e mesmo sentido. Basta somar. Aí tem o caso oposto, né? Quando você tem a mesma direção, mas sentido oposto, você repara que aí você vai ter um vetor que vai diminuir do outro. Por exemplo, você tem V1 mais V2, né? Porque é como se fosse a soma, igual você somar um negativo. Você tem V1 menos V2, você vai ter o V. Então, vai ter que manter aí. Não importa como você fizer isso, você vai ter essa lógica. E o vetor, claro, V1, como era maior que o vetor V2, ele vai ter a mesma direção, mas menor que V1, porque V2 estava atrapalhando. Isso é um exemplo clássico, sabe de quê? Por exemplo, você vai fazer uma força de... Vou dar um exemplo assim, de 100 N para frente, tá? E o solo, ele faz uma força de 20 N para trás, para não deixar você ir para frente, que no caso seria a força de atrito. Então, automaticamente, qual é a sua força resultante? Sua força resultante, quando você for fazer essa soma aí de 100 N menos 20, você vai ter 80 para frente. Deu para entender isso, essa lógica? Sim, deu. A gente tem aqui também a soma de... A soma de dois vetores com a esquerda na regra do paralelograma. Isso é interessante também, porque isso aqui vai ajudar a gente a fazer como se fosse um desenho, né? Para representar a força. Olha lá. Você tem uma força na diagonal e você tem uma força na horizontal. Se você utilizar a regra do paralelograma, repara que você pode botar eles a ponta de... O início de um com o início do outro, forma o paralelograma. E esse paralelograma aqui, a diagonal dele é exatamente a soma vetorial que a gente queria. Mas a gente tem que lembrar que você não pode esquecer a regra anterior que eu disse. Então, eu vou mudar aqui, sair rapidinho do modo de botar aqui. Abriu esse jantar sem título? Para vocês aí? Consegue ver? Consigo. Você tem aí... Ele diz que a regra do paralelograma é que você vai fazer a diagonal do paralelograma, né? Então, se você tiver um vetor assim, ó... Vai ficar ótimo. Vai ficar muito rápido. Se você tiver um vetor assim, ó... Que era o que tinha lá. E aí ele diz que tem um vetor assim, né? Para cá. No caso aqui, V1 E aqui V2 Aí ele diz que a soma disso aqui É um V assim, né? Na regra do paralelograma. Correto? Foi o que ele mostrou lá, não foi? Foi. Então, mas se você fizer aquela regra inicial Que a gente estava falando De botar a ponta de um vetor A seta de um vetor na ponta do outro Também vai dar. Olha só, repara Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou manter V2, ó Manter V2 Aí eu vou pegar O início de V1 Que é o início da seta E eu vou botar aqui, ó Coloquei aqui E1 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 E aqui V2 Quando você fizer a ligação Saindo da ponta de uma seta inicial Para o final da outra Você vai ter Você vai ter Opa Calma aí que agora Você vai ter Exatamente quem aqui? O V Também Então assim, a regra do paralelograma Também pode ser utilizada Pelaquela regra inicial Que a gente falou Certo? Então eu vou voltar aqui Agora eu já fiz Essa representação Que eu queria Então a regra do paralelograma Você pode utilizar A regra anterior Que eu falei Aí ele vai mostrar também Quando é ao contrário Quando é um vetor Que um para um lado E o outro Um para o outro Então você Descreve dessa maneira Aí você tem os exercícios Nos exercícios Vocês vão tentar fazer aí Essa soma Repara que você vai Fazer a soma Utilizando aquela regra Que eu disse Só que tem que tomar cuidado Para um vetor Não cruzar o outro É só você fazer De uma forma Que seja possível Sair da ponta de um E para a ponta do outro Que eles não se cruzem No caso Aí você tem mais Mais exercícios Para fazer a soma Eu quero assim Que vocês tentem fazer Lógico Aí para finalizar A aula de hoje Eu falava dessa Componente ortogonal Porque é o que a gente Utiliza muito Que é quando a gente Decompõe o vetor E para a nossa sorte É a parte mais fácil Da soma Porque a gente aprendeu Vocês lembram Do teorema de Pitágoras? Sim X ao quadrado É igual a A ao quadrado Mais B ao quadrado Oi? X ao quadrado É igual a A ao quadrado Mais B ao quadrado Essa parte De Teorema de Pitágoras Ele é justamente Essa parte De vetor nosso Repara aqui Que você tem O Y e o X Você tem Um vetor na diagonal Que ele Em breve Vai ser A hipotenusa Aí esse vetor Na diagonal Ele pode ser Decomposto Em dois vetores Um vetor No eixo X E um vetor No eixo Y Aí quando você Quando você faz isso Decompõe Um vetor Na diagonal Em X e Y Ele fica basicamente Assim Repara VX É a parte Do eixo X Para baixo VY É o para cima O na vertical Se você manter Essa lógica Você tem VY O valor de VY Isso aqui Essa parte Se vocês puderem Depois abrir o caderno E adicionar Essa parte No caderno Essa partezinha aqui Só para ter Um tipo Um índice Um atalho Na parte De decomposição De vetores É muito importante É você pegar E falar Que o VY É igual Ao V V Vezes o seno Do ângulo E o VX É igual Ao V Vezes o cosseno Do ângulo E aí Por fim Você tem A regra Da hipotenusa Que é V ao quadrado Igual a VX ao quadrado Mais VY ao quadrado Então assim O bom do vetor Que você Quando precisar Quando precisar Fazer uma conta Onde tem um triângulo Um retângulo Fica bem mais fácil Por exemplo Se você tiver algo Puxando Para cima E outro Puxando Na horizontal Ou seja Ou na vertical Ou na horizontal Você só tem Que fazer Essa regra Da hipotenusa Ou então Essa regra De decomposição De vetores Fica bem mais fácil Que um na diagonal Quando são dois Nas diagonais Porque aí Você tem Que traçar Fazer a soma Geralmente Você precisa É bom Se você tiver Um papel quadriculado Bom E por fim Para finalizar Ele dá Mais possibilidades De exercício E aí Vocês vão Fazer em base Dessa forma Que é nova Que a gente Estava falando Ela decompou O ângulo O ângulo Não Desculpa o vetor E aí Na aula que vem A gente começa A parte de Cinemática Vetorial Ou seja Começa a utilizar Essas grandezas Vetoriais Como que funciona Isso Para o nosso movimento Bom Queria agradecer A participação De vocês Eu queria também Que vocês conversassem Com seus colegas Porque O ideal É uma sala cheia E também Que a gente Querendo ou não A gente anota A presença E assim Hoje Seria um dia Que muitos alunos Tiveram falta Se puderem conversar Com os alunos Para sempre Estarem aí Disponíveis Às três e meia Para a gente Fazer essa videoaulazinha Meia horinha só E é importante E é importante Para a gente Seguir com o conteúdo Tá bom, galera? Tá bom Até semana que vem No caso Até a próxima Tá bom? Tchau Tchau Tchau